Professor Tiago Vieira E aí Chico, seu lascado E aí professor Trazendo notícia aqui pra você Houve uma reunião aí com uns caras fortes Associação Brasileira de Engenharia Automotiva Sociedade Brasileira de Engenharia Automotiva União da Indústria do Cane de Açúcar Uns caras fortes aí Falando a respeito da questão dos veículos a combustão aqui ainda no Brasil E nessa reportagem O presidente dessa União de Indústria de Cane de Açúcar Afirma categoricamente Que os motores a combustão interna Ainda vão de ter muito tempo circulando no Brasil Então eu vou fazer uma aspas aqui Quando perguntaram isso pra ele Ele falou assim, põe tempo nisso O gráfico diz que em 2035 Enquanto os países como o Canadá Afirmam que terão banidos não elétricos O Brasil terá circulando 82% de veículos com motor a combustão pura Desses 78% flex e ainda 4% que não é flex E nessa mesma reportagem Ele mostra aqui que em 2035 Somente 20% dos veículos totais serão elétricos Ou seja, a realidade do nosso país pra conversão elétrica Ela não tá em 2035 Esses caras apostam que essa conversão no 100% elétrica vai demorar Mas é muito tempo Quem sabe aí mais meio século E aí eles estão logicamente apostando na questão do biodiesel Apostando na questão do etanol Pra suprir essa demanda toda Biocombustíveis de forma geral Tô mandando a reportagem aí pra ti Pra você dar uma lida Se quiser abrir aí pro pessoal E no mais um grande abraço E traz mais notícia pra nós Agora diz que vai sair uma Ruskirvana 901 Dá uma olhada nela Top de linha Abraço Professor, um grande beijo pra você Eu gostaria de comentar o seu comentário E se você quiser fazer uma réplica Por favor Eu gostaria Gostei muito de você ter trazido a baila Esse assunto Porque eu concordo e discordo com alguns pontos Mas vamos lá E aí você vai Eu vou discorrer aqui sobre o seu comentário E depois se você quiser E quem quiser também Comentar Os nossos comentários Eu vi a matéria Eu tô olhando aqui rapidamente Quanto você falava E eu já tinha comentado aqui Tido alguns 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 insights aqui Em relação a essa situação de 2035 Eu acho que ontem Na live de ontem Eu falei Que a gente estaria aí A partir de 2030 Num Provável 30 2035 Num switch Uma mudança de chave Da mobilidade A combustão Para elétrica Existem alguns fatores Algumas variáveis Que a gente agora Pode prever Mas a gente só vai entender De acordo com o contexto mundial Da época E geopolítico A gente não A gente, claro E é válida A A Perspectiva, né A gente fazer o estudo Debater Óbvio Isso é tudo válido E eu Aí vem o ponto Da minha De concordância E depois eu vou dizer A minha discordância O meu ponto de concordância E que eu comentei Alguns meses Sobre a questão Da mobilidade elétrica Tardia Aqui no nosso país Em específico Brasil Eu não vou falar De América Latina Eu vou falar De Brasil Porque Com o advento Da mobilidade elétrica O grande switch Ou seja A mudança Nos países Do norte Ditos desenvolvidos Eu vou dizer Ditos desenvolvidos Porque tem gente Que vai ficar chateada Então eu vou dizer Os países Ditos desenvolvidos Do norte Que estão fazendo Essa mudança Obrigando Essa mudança A toque de caixa Por questões Geopolíticas E não Por causa Dos bichinhos Da floresta Deveria ser Até pelos bichinhos Da floresta Mas não é É por uma questão Geopolítica De quem hoje Detém do poder Do petróleo Serem países Do leste Né Do leste não Desculpa Vou falar Do oriente Vou falar assim Do oriente Seria Rússia China Que detém De alguma influência Em alguns outros países E A OPEP Né Eu não vou nem falar China Não vou botar China no meio Não Vou tirar China Vamos falar De Rússia E OPEP A China está fora Disso Vamos falar De Rússia E OPEP Então A Europa E A América Do Norte Eles estão Muito preocupados Com isso Tem uma preocupação Então está rolando Toque de caixa Para essa virada De chave E a gente está vendo Isso de 2020 Para cá Deu uma loucura Assim Da pandemia Acabou Aí todas as empresas Anunciando Que não vão mais Produzir motores A combustão Não vão fazer Produzir não Não vão mais fazer Projetos novos De motores A combustão Você vê Volkswagen GM Aí você percebe Que isso É orquestrado Com essa mudança Nesses países Nós vamos Obviamente Continuar Com motores A combustão Porque a gente Não tem Infraestrutura Não tem Acabou Não tem Nem como gerar Fornecer Não tem como gerar E como fornecer Energia Não tem Hoje a gente Está tendo problemas Porque nós Não temos Eficiência Para gerar energia E aí no futuro Quando nós tivermos Alguns Veículos elétricos A gente não vai ter Nem como gerar Nem como Transmitir Toda essa demanda Imagine se a gente Fizer o switch Junto com esses países Aí lascou Vamos ter que andar De bicicleta Literalmente Aí no Brasil Porque Não vai ter condição Esse é o ponto Então Com isso Eu acredito Que o etanol Vai ter Com a mudança Lá fora O etanol Ele vai ter Vai ser voltado Para cá O consumo De etanol Vai aumentar Aqui no Brasil E os produtores Verão aí Um potencial Grande Em Produzir E vender Para cá Para dentro O etanol Então pode ser Que realmente Os motores A combustão Ainda tenham Uma sobrevida Porque o etanol Vai ser eficiente Vai ser legal Para a gente O preço da gasolina Vai cair O etanol Vai ser interessante Aqui para o Brasil Então a gente ainda Vai ter essa sobrevida Eu estou Especulando Aqui Até aí Eu concordo A gente vai ter Biodiesel O preço do combustível Vai cair O petróleo No mundo Vai cair Tudo porque Esses países Que consomem mais Eles vão deixar De consumir Como consumiam antes Porque ainda terão Ainda alguns Máquinas pesadas Ainda vão utilizar Motores a combustão Eu duvido Que seja totalmente Tudo elétrico Ainda terão Máquinas pesadas Operando motores A combustão Mas quando a gente Falar em carro de passeio Veículos semi-pesados Semi-pesados Ainda Aí terão Veículos Semi-pesados Elétricos Mas quando a gente Falar de veículo pesado Eu acho que é a combustão ainda Então No mundo Vai diminuir muito O consumo de petróleo De gasolina Quer dizer Derivado de petróleo A gente vai ter Uma sobrevida Só que Aí vem meu ponto De discordância Por isso que eu não acho Que nem a pau Teremos mais Meio século De consumo De Motores A combustão Nem a pau Professor Desculpa Eu discordo Totalmente Sabe por quê? Porque existe O acordo De Paris Cara E esses países Ditos Desenvolvidos Eles vão Fazer uma pressão Tamanha Para que nós Que somos O pulmão Do mundo Abandonemos Os motores A combustão Não existe A mínima Possibilidade A mínima Se nós Se nós queremos Fazer parte Do contexto Mundial Se nós Queremos Fazer parte Dos países Que estão Remando Num contexto Mundial Se nós Não nos Fecharmos Em nós Mesmos Se a gente Quiser fazer parte Da comunidade Global A gente vai ter Brincaderia Porque esses Países Eles vão Cobrar Porque nós Seremos um País Não Desenvolvido Subdesenvolvido Emitindo Carbono E eles vão Alegar o quê? O país Que tem A maior Mata A maior Reserva De mata Do planeta De maior Rio Um dos maiores Rios Do planeta O pulmão Do mundo Blá 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 Vai dar Só argumento Para esses caras Dizerem o seguinte E eu não estou falando Estou fazendo Nenhum tipo De De Levantando aí Guerra Ou que os caras Vão invadir a Amazônia Não é isso que eu estou falando não Mas vai gerar Vai gerar Algumas Fagulhas Vou dar um exemplo O presidente francês Que tem intenção Bastante duvidosa Ele usou O presidente francês O atual presidente francês Ele começou a insinuar Que o Brasil Não tinha capacidade De administrar A Amazônia Que ele bosta lá Falou isso Entendeu? Você acha que não vai surgir Os caras desse lá Na Europa Não vão surgir Os caras desse lá Usando esse argumento Aí vem um Aí vem outro Vem outro Vem outro Vem outro Vem todo mundo Pra cima da gente Fala só Vocês não tem capacidade Nenhuma De administrar Essa josta E aí? Aí a gente vai fazer o que? Vocês entendem? Então a questão geopolítica É muito maior É muito maior Então os caras Eles vão simplesmente Nos obrigar Eles vão dizer assim Ó Vocês tem um tempo Pra fazer isso Porque o mundo inteiro Tá mudando Ou pelo menos Grande parte do mundo Mudou a chave Mesmo que vocês Tenham biodiesel Que vocês tenham O etanol Mas vocês tem que mudar E nós temos a solução Tá aqui ó Essa é a solução Nós temos todos Esse parque industrial Que a gente pode fornecer Pra vocês Mas custa tanto Essa tecnologia aqui Que a gente tem pra vocês Mas custa tanto É isso Então acho que não existe Sobrevida de 50 anos Meio século Nem a pau No máximo 2040 No máximo Mas no máximo No talo Isso vai depender muito De qual governo Nós estaremos sendo O Brasil estará sendo Dirigido Qual governo Se vai ser um governo Pro Essas questões Globais Globalistas Se será um governo Contra Eu não estou aqui Dizendo se é certo Se é errado Eu só estou prevendo Uma situação Que não tem como fugir Nós vivemos hoje Num planeta globalizado Se você não está Com a maioria Você vai Se isolar Então não tem como Eu não vejo isso Eu vejo que Inclusive A própria indústria Que está aqui dentro Vai forçar isso A Volkswagen Lá na Europa Ela já vai Já não vai fabricar Mais motores A combustão Você acha que Vai ter só uma planta No mundo inteiro Fabricando motor A combustão Aqui no Brasil Eu falei isso ontem Não é viável Economicamente Manter duas plantas De Duas produções Por que Que lá na Europa Eles vão manter Uma fábrica Produzindo motores elétricos Aqui no Brasil Mantendo ainda Motor a combustão Isso não é viável Economicamente Não é viável Para essas multinacionais E outras GM Fiat Todas essas empresas Elas não são brasileiras Gente São Norte-americanas Europeias Asiáticas Etc Se esses países As matrizes Elas Seguem A orientação Global Ou Das organizações Que eles fazem parte Eles produzem Motores elétricos E não mais a combustão Porque eles seguem As normas globais Por que Que eles vão manter aqui Aí alguém vai dizer Ah porque o Brasil Dá dinheiro É mesmo Mesmo Sério A gente tem tanta importância Assim Contra o mundo todo Então não Acho que não Teremos aí realmente Uma sobrevida Dos motores a combustão Não por uma questão econômica Mas sim por uma questão De incapacidade De fazer a mudança de chave Por uma questão econômica Claro Mas de incapacidade De absorver Essa tecnologia Por incapacidade De não ter infraestrutura Para gerar E para transmitir Essa energia Essa geração de energia A gente está Na situação complicada Eu confesso Que eu Eu enxergo Essas coisas Mas eu sei Que essas variáveis São variáveis Isso pode acontecer Como não pode acontecer Mas eu digo 50 anos a mais Diferente do mundo Só se a gente Virar uma Coreia do Norte Se fechar E aí Aí eu vejo Prevejo o pior possível E aí Chico Bom Então Essa questão aí Dos 50 Do meio século Falei de 50 anos Não é uma opinião Minha não É só uma opinião Que apareceu Depois que eu li A reportagem Eu disse a você A respeito disso Concordo demais Com você Quando você fala Dessa questão De os caras Estão produzindo Motor elétrico Que eles vão continuar Produzindo Motor aqui no Brasil Só no Brasil Quero puxar Uma ideia aqui E ela é Ferrari Nessa história toda Aonde que ela entra Será que ela entra Será que ela não entra Enfim Mas o fato é o seguinte Peguei uns gráficos aqui E esses gráficos mostram Que 60% do petróleo Consumido Na Europa Ele vai para transporte Outros Os outros 40% Ele vai para outras finalidades Produção de outros produtos A gente sabe que O petróleo tem Vários e vários Derivados Então A disputa Não está sendo Parar de consumir petróleo Está sendo Parar de usar petróleo Em motor a combustão Essa que é Que é a palavra de ordem Então Chico É bastante complicado A gente entender Que o mundo vai mudar E a gente vai ficar parado Mas é também Muito complicado E A gente sabe Que o Brasil Né Os nossos políticos Tem Como diz Né Mente retrógrada Né Mente de Ervilinha Então Concordo contigo Pode não ser De 30 Ou 35 Né Mas certamente Vai demorar Ainda mais 20 anos Facilmente 25 anos Grande abraço E ele Complementa Mas Chico É Ainda na questão Da energia elétrica E da produção Da energia elétrica Aqui no país Gostaria de acrescentar A você Que Os patamares Tanto de geração Quanto de distribuição De energia elétrica Eles não se alteram Em um Médio prazo Tá Então por exemplo Se a gente Planeja Em 2030 2035 Ter por exemplo 50% da frota De veículos elétricos Os investimentos Em geração E distribuição Devem começar Nesses próximos Dois ou três anos Tá Então A empresa de planejamento Energético Nacional A EPE Elas sempre Colocam Né Os Os planos De expansão Energética E eles são Planos decenais Ou seja Planos que São feitos Para os próximos Dez anos Então Todo ano Eles Ou a cada dois anos Eles lançam Um novo documento Falando quais são As diretrizes Né E o último documento Não tinha Nenhuma menção A respeito De É Futuras demandas Com veículos elétricos Tá Então Só pra te deixar A parte Dessa situação Também Obrigado Pela informação Professor Eu também Não acredito Que nos próximos Dez anos A gente Já faça Essa conversão Essa mudança De chave Tão Brusca Concordo Obrigado Pelas informações Você sempre Traz Aqui Tchau At Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho